A história socioeconômica começa no século XVII com as expedições chamadas Entradas e Bandeiras que vasculharam o interior do território em busca de metais valiosos, ouro, prata e cobre e pedras preciosas, diamantes e esmeraldas. Já no início do século XVIII, entre 1709 e 1720, estas foram achadas no interior da Capitania de São Paulo e em áreas que foram desmembradas mais tarde nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Assim, o eixo econômico e político deslocou-se para o centro-sul da colônia e o Rio de Janeiro tornou-se sede administrativa, além de Porto, por onde se escoavam as riquezas e onde aportavam os navios vindos da Europa, trazendo os produtos manufaturados e os funcionários da coroa, encarregados de cobrar os impostos. Para fugir desta cobrança, o contrabando aumentou imensamente e a administração portuguesa criou as Estradas Reais, únicos caminhos legais para a circulação das riquezas, com as famosas contagens, registros e etc. O chamado caminho novo do Cais Farru à Diamantina e sua variante do Proença vai nos interessar, pois passa pela antiga Fazenda Belmonte, hoje Fazenda da Samambaia, de propriedade de Jean Charles Barreto Góes, locação da filmagem de nossa entrevista. A A a Amém. 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 Tonemadas de ouro, bem como quantias incalculáveis de diamantes e pedras coloridas, foram mandadas para a Europa, mas não serviram para engrandecer o Estado português, que endividado entregou a quase totalidade de suas riquezas para saudar suas dívidas com a Inglaterra. Havia também falta de critério e técnica na extração do material de valor gemológico, bem como encerrar, formatar, facetar e polir, o que diminuía o valor da gema no mercado. Era um enorme desperdício. Amém. Amém. O principal centro produtor de diamantes foi o Arraial do Tijuco, atual diamantina, na comarca de Serro Frio, início da estrada real ou final. Amém. Já se fazia tardar a criação de um laboratório especializado como o Lapege, dispondo de tecnologia de ponta sem dever nada a qualquer outro no planeta. O CETEM, sob regência de sua diretoria esclarecida, tornou isso uma realidade e soube bem avaliar e selecionar a figura do geólogo e gemólogo, professor doutor Jurgentino Lhat, para coordenar os complexos trabalhos de pesquisa e expertise gemológicas, valendo-se para tal de critérios rígidos de meritocracia. Mas isso só aconteceu 514 anos após o descobrimento do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. O CETEM, sob regência de sua diretoria, tornou isso uma realidade e selecionar a figura do Brasil. Amém. 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 Amém.